Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de ciência, sou a professora de vocês, Tamara Cabral, e nossa aula hoje vai para os nossos oitavos anos. O que é que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai ver recursos renováveis e não renováveis e as suas relações com as fontes de energia. Então vamos lá. Então inicialmente o que a gente vai ter que entender na esta aula é quais são as diferenças entre os recursos renováveis e não renováveis, o que é energia, quais são os tipos de energia que existem e como é que nós conseguimos a energia elétrica. O que é tão fundamental para a nossa vida. Então vamos começar. Primeiro ponto que a gente tem que entender é energia não renovável. Aquela energia que acaba. É aquele recurso que quando acaba eu não tenho de onde tirar mais. Então um exemplo que eu tenho é urânio, gás natural, petróleo e carvão. Então quando eles acabam, eu não tenho mais de onde tirar. Então a gente chama ele de não renovável. Já o renovável são aqueles que estão em constante renovação, que é fácil eu achar. Mas isso não diz que eu não devo ter cuidado com eles. Eu tenho que ter cuidado, mas eles são mais fáceis de conseguir. Então os exemplos que eu tenho. Água, ar, o sol, mar é motriz ou onda motriz, que é a força das ondas, das marés. A geotérmica, que é o calor do solo e a biomassa, que é gerada através de detritos ordantes. Então a gente vai trabalhar sobre cada um. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é energia. Energia, ela está em todo canto. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que ela não pode ser criada nem destruída. Eu só consigo transformar. Ou seja, eu pego um tipo de energia e vou transformar em outro tipo. Que é mais ou menos isso que a gente vai conhecer. Então, por exemplo, eu tenho o que nós chamamos de usinas hidrelétricas. O que é que uma usina hidrelétrica faz? Ela pega a energia das águas, que é chamada de energia mecânica ou energia cinética. E através da casa de força, do gerador da turbina aqui, quando ela passa, ela vai gerar energia elétrica. Isso é um dos exemplos. Um outro exemplo que eu tenho é não renovável, que é a termoelétrica. Ou seja, eu vou colocar algum tipo de combustível fóssil. Seja madeira, seja carvão, seja petróleo. E você não é como se fosse uma grande fogueira. E essa fogueira, ela vai gerar calor. E esse calor vai fazer com que as turbinas girem, gerando também energia elétrica. Biomassa. Aí é quando eu pego os nossos restos orgânicos. Certo? Então, esse resto orgânico, ele vai para uma caldeira, ele vai ser queimado. Vai ser gerado um vapor. Esse vapor vai entrar na turbina, que vai girar e vai formar de novo energia elétrica. Outro, que já está um pouquinho mais comum, que em alguns cantos a gente acha, é a energia eólica. É como se eu tivesse um catavento gigante, enorme, e a força do vento vai girar as hélices. Então, quando ela começar a girar as hélices, ela vai girar também a turbina, que vai gerar energia elétrica. A energia solar, que hoje em dia está sendo muito falada. Ou seja, eu vou ter umas placas especiais, que são chamadas de fotovoltaicas. Que eu vou colocar em um local onde receba bastante luz solar. Essa luz, ela vai ser absorvida. Vai aquecer a turbina. E vai gerar também energia elétrica. Seja para uma casa ou para uma cidade inteira. Vai depender da quantidade de placas. A energia geotérmica. Essa é bastante interessante. Porque eu não sei se vocês lembram, embaixo do nosso solo, nós temos magma, lava, que é quente. Então, a gente usa esse calor para girar a turbina e também produzir energia elétrica. Dos mares, a gente vai usar a força da maré. Quando enche e quando seca. E essa força vai girar também as turbinas, que são essas coisas bem grandes que a gente está vendo aqui. Que vai gerar também energia elétrica. Temos também a energia nuclear. Essa é, vamos dizer assim, uma energia limpa, mas ao mesmo tempo ela pode ser perigosa. Porque ela gera resíduos nucleares. Que se não forem bem armazenados, podem acontecer acidentes. Então, eles pegam urânio, certo? Onde ele vai se aquecer. Vai girar também a turbina. E vai gerar, então, energia elétrica. Então, só para finalizar, vamos lá para o nosso desafio de hoje. Qual é o nosso desafio de hoje? Nós aprendemos sobre os recursos renováveis, que são aqueles que eu encontro com maior facilidade. E os não renováveis, que são aqueles que se acabar, acabou. Agora, olhe as coisas que existem em volta da sua casa e lixe. As que são produzidas com recursos renováveis e as que são produzidas com recursos não renováveis. Tchau para vocês. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.